O panorama do jogo mudou completamente Olha o galo chegando lá pela direita Tá lá com o Hulk Pediu, recebeu a bola O DATAM tentou caprichar No passe pro Keno na frente da área de direita Minha Nossa Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu GOOOOOOOL Do milagre Do impossível Vai tomar o Hulk Do milagre